ai meu vento mas ele ta lá na frente jogar muito perto ele não vem não vem daqui Nathalina olha lá vai pegou segura firma só firma agora é por ele ai peguei um aleluia essa aqui solta não? ta pequeno não ta não essa é que sabe o fumarãozinho que você pegou ou seja que manda não tem muito peixe olha lá Daniel esse é bom já ta filmando solta esse traga uma disca ai Nathalina vai 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 esse ai é bom tem que sair na isca mesmo ai aqui galera sabe o que você tem que fazer com tucunaré quando o cara ta lascado mesmo assim ai 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 a tua malandro é ela ão mas pega e te pega é por isso que vestem enell konser vai ser o primeiro ó vai nada com o meu filho só firma só firma só firma só firma só firma e a surra valeu não valeu Will? valeu mesmo, peraí que é a gente volta eu vou buscar outra ali, peraí Daniel, é só você que quer Busca o outro lá, busca o outro Com a cerca, com a cerca Agora sim Tava preocupado se não ia pegar peixe É de fila aqui pessoal Daniel pegou outro A Daniel dá espaço aqui é cada um uma vez Calma Deus, tira a menina Eu só tô pegando os do bebinho agora Que diabo Olha lá Daniel Quebrou a linha Foi embora com o boi e tudo Quebrou a linha Foi embora com o boi e tudo Acabou Tem um aqui ó Eu vi um aqui ó Cuidado pra não cair em cima do pau Com a pé, leva o pau Passou um aqui agora Vai pra cerca não Vai pra cerca não Vai pra cerca não Esse é grande É fila Aqui tá fazendo de fila O trem Vai Daniel Vai Daniel Vai Daniel Vai lá com o baixo Vai Outro É Ô Ô Ô Ô Esse aqui dá um quilo Ai Aí já era Ainda bem que eu tenho um pé dela lá Meu Deus Eu tenho um pé Eu tenho um pé Eu tenho um pé Eu tenho um pé de outra quebrada lá Meu Deus Não ia te dar outra Nada mano Eu tenho um pézinho da merminha lá Meu Deus Eu comprei o casal dela de 4 metros Olha aí pessoal Cadê o saco de peixe Ela chegou por cima da cerca Vou pegar o seu peixe Ó A menina tá pulando Tá não Vai 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 Uuuuuh Uuuuuh Aqui não Aqui não Aqui não Tá pensando o que A menina pulando Pulando longe É muito bordo Olha o tamanho desse aqui Ui Ui Pega Pega moça Tá doido Um tufo na cabeça desse aqui Não pegando Olha que alegria Olha quem é a influência Ô Trê É Isso que alegria Isso aqui foi o resultado da pescaria da manhã Fora que o Natalinho já levou lá pro carro Vai Natalinho Eu levei 10 Então Ô Ô Ô Tô Olha aí ó Mais de meio saco Tá bom Tchau 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 Tchau